A CIDADE NO BRASIL 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 Bola na trava e não deram pra cá Bola na trava e não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A banheira no sádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do Unicor Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem peito, o imenso brilho Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Então a garganta que não pare de errar A chuteira desce os pés descalços O tapete da realeza é verde Voltando para a bola eu vejo o sol Desarrolando agora é uma partida de futebol E o meu tem o campo é o lugar dos traques Ficou levando o time e dando pro ataque O centroavante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Olha fora na rede O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico Aqueles que tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu tem o campo é o lugar dos traques Que vão levando o time e todo pro ataque O centroavante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Que vão se ouvir o rapaziada Quero ouvir você Futebol